Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Zip, é... Zip Card, Zip Mastercard, Gold, sem anuidade, sem tarifa o primeiro cartão para autônomos aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu vou fazer uma comprinha com o cartão Zip no supermercado é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje já pensou você ter um cartão como esse? um cartão de crédito sem anuidade com pagamento semanal e usando o Pix, o limite volta instantaneamente em menos de 3 segundos pois é, o Zip é assim, é um cartão de crédito que não tem tarifa é um cartão Mastercard, é a versão variante Gold, sem anuidade nenhuma vem com a tecnologia contactless por aproximação e o cartão tem um diferencial, ele é um cartão para autônomos você que é autônomo, que não tem cartão de crédito o Zip facilita a sua abertura de conta o Zip já está com o Open Bank temos um vídeo no canal, vários vídeos na playlist explicando tudo para vocês sobre o Zip Card sobre o Zip Mastercard Gold e sem anuidade já pensou você ter um cartão como esse? poder usar toda semana toda semana você tem um pagamento da fatura e o limite volta instantaneamente quando você usa o Pix Cola é, sabe como que é? você vai lá no aplicativo do Zip igual eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo você clica em pagar fatura antecipar a fatura caso você queira também e vai gerar então o código do Pix você vai clicar Pix Cola vai lá no seu aplicativo do banco e cola então o seu código que gerou para você pronto, fez o pagamento o limite volta instantaneamente conforme eu estou mostrando para vocês quer ver como funciona na prática? vamos então eu estou indo lá no supermercado Confiança fazer uma gravação usando o cartão do Zip eu vou postar naquele caixa que é o Self Checkout onde você mesmo faz a compra e faz o pagamento sem precisar do operador de caixa gente, não sei se vocês sabem o cartão do Zip ele é exclusivo para autônomos então se você é diarista se você trabalha como autônomo você é uma pessoa que busca a sua liberdade como autônomo e ter a sua própria jornada com o cartão de crédito sem tarifa sem anuidade e com pagamento semanal exatamente assim o Zip você tem o cartão de crédito e toda semana você paga a fatura do Zip exclusivamente toda quarta-feira você vai ter que fazer o pagamento da sua fatura e se você pagar via Pix logicamente você vai copiar o código o Pixcola e o limite volta instantaneamente em menos de 3 segundos pagando a fatura do Zip o cartão do Zip você vai solicitar através deste link que eu estou deixando aqui embaixo do vídeo e também na descrição do vídeo nas nossas redes sociais também temos mais informações deste cartão tá certo? eu estou criando uma série de vídeos do Zip vocês podem me acompanhar que nós temos uma playlist exclusiva do Zip temos mais de 9 vídeos já explicando para vocês sobre o Zip que é um cartão sem anuidade é um cartão Mastercard Gold sem tarifa e ele vem com a tecnologia com tátiles por aproximação hoje eu estou gravando exclusivamente estou indo no supermercado logicamente fazer aquelas comprinhas com o cartão do Zip tá? eu espero então que vocês gostem do vídeo de hoje que eu estou mostrando a compra no supermercado usando o cartão do Zip num self-checkout que é um caixa exclusivo até 15 produtos eu mesmo vou passar no caixa eu mesmo vou fazer o pagamento logicamente com o meu cartão do Zip que é um cartão sem tarifa sem anuidade vou usá-lo no self-checkout aqui do supermercado Confiança o supermercado é lindíssimo né? me acompanhem comigo então a minha jornada hoje no supermercado com o Zip E aí Tchau, tchau. 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 Vamos testar o Zip, pra ver se o Zip funciona. Cartão de crédito, ok. Vou inserir o cartão do Zip. Poderia ser pela tecnologia Contax, poderia ser débito, cartão POS e tal. Pede a senha agora, né? Vou colocar a senha. E vamos ver se o Zip funciona pra autônomos, né? Transação autorizada, retiro o cartão. Pois é. O Zip serviu mesmo, hein? Passei uma comprona aqui no supermercado e eu mesmo operei aqui no Confiança, aqui em Sorocaba. Cartão Zip sem anuidade. Tchau. 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 vocês viram que eu fui ao supermercado, fiz a compra então e aí vocês estão vendo que eu gastei R$ 89,50 pronto, fiz isso, agora eu quero pagar a fatura então eu vou clicar em pagar, igual vocês estão vendo na tela do vídeo R$ 89,50 e eu vou clicar então em Pix, copia e cola então eu vou clicar em Pix, copia e cola pronto, fiz isso e vou então abrir o meu aplicativo do banco que eu tenho conta no caso eu vou pagar pelo Santander, tá certo? então eu vou clicar aqui no Santander, vai abrir meu aplicativo e eu vou colar, tá certo? você viu aí, toque na tela, clique em toque na tela eu vou clicar então agora em pagar, tá? zip, soluções de crédito, limitado, valor, apreciou a identificação então agora eu vou clicar em continuar vocês irão perceber que o limite vai voltar instantaneamente após a identificação do banco, tá ok? pronto, pagamento aconteceu vocês observam que às 13h34 eu fiz a compra e às 14h07 eu fiz o pagamento ou seja, instantaneamente o meu limite volta novamente eu tenho um limite de 550 reais pra fazer uma compra na semana logicamente que isso aqui daria tranquilamente você que usa aplicativos móveis trabalha com veículo e tal motoboy, com aplicativos de transporte também é interessante ter uma conta no zip não sei se vocês estão vendo logo ali em cima Leandro, hashtag, bora pro corre eu vou atualizar, eu vou puxar de cima pra baixo e vai mudar a mensagem dá uma olhadinha hoje é dia, hein? hashtag, hoje é dia se eu clicar de novo de baixo pra cima vai mudar de novo hashtag, bola pra frente se eu puxar de novo vai ter outra mensagem hashtag, tamo junto zip e por aí vai, vocês vão atualizando assim de baixo pra cima e vai atualizando gente, vocês viram como que é fácil então usar o cartão zip semanal você que é autônomo tá buscando um cartão de crédito sem tarifa olha que interessante um cartão sem anuidade Mastercard Gold com todos os benefícios que tem pela bandeira Mastercard Gold temos um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês todos os benefícios do cartão Mastercard Gold e os benefícios em ter o cartão zip dá uma olhadinha nessa playlist segue a gente aí nas redes sociais hashtag zip tamo juntos aqui no canal cartão de crédito alta renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então eu nunca mandei nenhum abraço pra galera do zip né um abração aí pra todos vocês do zip que construiu essa empresa e tá consolidando cada vez mais no mercado viu um abração pra vocês do zip hashtag tamo junto zip um abração aí pro Alex Costa também me ajudando a gravar aqui o vídeo do zip um abração pro Alex pro Danilo também que tá preparando aí uma edição espetacular para o zip pra sua esposa que agora eles estão morando em Criciúma Santa Catarina um abraço pra vocês aí de Santa Catarina viu o Jean Farias também que dá uma força legal pro nosso canal aqui um abração obrigado pela força o Edinho Vieira aí de Verão Preto dando uma força pra gente aqui também e pra todos os inscritos do canal meus amigos aí que me dão forças aqui no canal também e os membros do canal sempre ligados aqui no nosso canal pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto